Ainda um pouco tímida, a coruja volta para dar aquela espiada. Pelo visto, ela gosta do que está vendo. Não só ela, alguns torcedores que acompanham atentos o treino, também. Eu vim ter três treinamentos do time, a princípio eu acho que é cedo para analisar, mas o que eu vi até agora eu estou gostando, faço preparação, estou preparando, estou gostando do que eu vi até agora. Eu acho que a gente montou um bom time para a gente chegar na final dessa Série C. Muito mais confiante do que anteriormente. A imprensa está confiante, mas aponta as falhas no Campeonato Mineiro e espera que não se repitam. E o principal eu acho é a avaliação física, o preparo físico. A equipe está trabalhando intensamente, o próprio preparador vem dando alguns comentários e o que a gente pode ver, o trabalho está sendo bem intenso, principalmente focando um dos principais erros ou talvez não tão erro, não tanta preparação no Campeonato Mineiro. A confiança em especial no momento é aos retornos do goleiro Daniel, que está retornando à equipe. Ao meu ver, foi um dos pontos em que o time pecou no Mineiro, por isso não conseguiu os objetivos e acabou caindo. E também o retorno do lateral direito, Cláudio, que já esteve em Itiutaba. E são peças de confiança, em especial do treinador. Deixa eu ver aí, com esses dois, a gente acredita que o resto do time possa funcionar bem. Aqui no estádio da Fazendinha, os trabalhos não param, dentro e fora do gramado. Essa semana, por exemplo, foram dispensados o centro-avante Baiano, o volante David e o zagueiro Alex. Já na próxima segunda-feira, novos jogadores deverão ser apresentados ao técnico Nedo Xavier. E aí E aí Obrigado.